Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, vou fazer um trabalho aqui ensinando vocês a usar a tupia com gabarito, tá bom? Pessoal, vou deixar o link do meu curso. Se você tiver interesse de aprender carpintaria, entra aí que eu vou te ensinar. É um ano o curso, tem certificado, né? Se acabou o curso, você vai pegar seu certificado aí de carpintaria e vai aprender também, né? Se dentro desse um ano, você vai aprender a fazer projetos, aprender todos os cortes de madeiramento, você vai ficar profissional, beleza? Então entra aí que eu vou te ensinar. Converso com o pessoal do chat que eu vou deixar um link abaixo do vídeo, tá bom, pessoal? Então agora eu vou, a dica que eu vou passar pra vocês. Pessoal, eu vou fazer um, acertar essa face aqui, ó. Acertar essa face e dar uma acertada aqui no rebaixo. Então eu vou usar a tupia. Então, eu tô com esse gabarito aqui, ó. É um gabarito que eu uso duas dobradiças. Aqui eu coloquei só esses dois pedacinhos, mas pode ser uma peça inteira também. Não tem problema nenhum. Aí, depois que você acertou aonde você quer tirar, né? No caso aqui, eu vou tirar aqui um milímetro. Um milímetro. Você deixa um milímetro, aí você levanta ela, né? Deixa eu tirar esse quadro aqui. Você levanta ela, aí, essa face aqui, é exatamente essa daqui, ó. Vai encostar aqui, aí vai acertar. Então eu vou passar aqui pra vocês verem. Eu tô usando essa tupia de coluna Nakazaki. O modelo dela é 36-12. Né? Ela é 110 a voltagem. Se você tiver interesse, Mercado Livre tem. É bem baratinho e recomendo, viu? Muito forte a máquina. Pode comprar que você não vai se arrepender, não. Então eu vou passar aqui. Olha, pessoal. Olha que bacana. Tá vendo? Eu comi aqui, ó, a parte de baixo, tá? Aí ficou um dentinho aqui, ó, tá? Agora eu vou... Eu vou dar uma passada aqui, que tem uns lugares aqui que parece que tá um pouquinho alto, né? Aí depois eu levanto ela pra acabar de fazer a parte de cima. Deixa eu puxar a extensão aqui. Deixa eu puxar a extensão aqui. É. Beleza. Olha que ficou um cantinho. Agora eu vou levantar ela um pouquinho, pra ela pegar aqui a parte de cima. agora ela vai pegar não vai dar para vocês verem mas eu vou passar aqui e vocês vão ver olha pessoal perfeita beleza então se você fazer um gabarito desse vai resolver bastante aí o seu trabalho vai ficar bem alinhadinho para fazer com a serra também né mas aqui eu estou usando a tupia então estou mostrando com a tupia olha ele é simples de fazer na hora que você fixar essa dobradiça aqui você tem que deixar ela mais aqui em cima para ela poder virar para livrar aqui tá se deixa aqui a parte da dobradiça a gente aqui aí ela não atrapalha na hora que você virar beleza pessoal então a dica de hoje né foi usando esse gabarito aí depois eu vou fazer um outro vídeo ensinando a você fazer esse gabarito aqui ó que eu estou fazendo os encaixes né aqui do caibro para ficar perfeita tá vendo pessoal ó deixa eu mostrar aqui para vocês não tem folga tá ó fica perfeita ó entra justo mesmo fica bacana ó olha aqui ó tá vendo ó fica perfeita beleza pessoal então até o próximo vídeo tchau obrigado tchau